Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje nós vamos trabalhar uma grande ferramenta da qualidade total, não só da qualidade total, uma ferramenta da gestão em si, uma ferramenta que também é utilizada muito no processo de planejamento estratégico. Chama-se matriz GUT. A matriz GUT, se eu fosse resumir a aula agora em 30 segundos, eu diria para você o seguinte, é uma ferramenta de priorização. É uma ferramenta de priorização. Professor, como assim, professor, priorização? É muito simples. Olha só, no processo de planejamento da sua empresa, da sua casa, por exemplo, dos seus afazeres, você tem 10 coisas, 10 tarefas para executar. E você não sabe qual que você deve executar primeiro, segundo, terceiro e em diante. O que acontece? Você deve utilizar uma ferramenta da administração. E a ferramenta apropriada para te auxiliar, te ajudar a escolher qual que é a primeira, qual que é a segunda, a terceira e assim por diante, chama-se matriz GUT. Então, matriz GUT é uma ferramenta de priorização. Na onde? Olha só, esse G significa gravidade. Então, você tem que priorizar as 10 tarefas, aquilo que é mais gráfico, aquilo que é mais grave, na dimensão gravidade. Na segunda dimensão, urgente, tem que ser agora, não pode ser depois, senão você perde as oportunidades, ou você tem um efeito colateral muito negativo, ou de tendência. Então, isso é matriz GUT, uma matriz de priorização. Bacana? Vamos lá, matriz GUT. Então, já dando a dica para vocês aqui. Matriz GUT é uma ferramenta da administração que tem um objetivo, tem um trabalho, tem um objetivo de quê? De identificar, de auxiliar no processo de priorização de ações. Priorização de ações. Você prioriza as ações. É um processo de tomada de decisão. Muito utilizada na onde? Na gestão da qualidade total, na gestão em si, e também no processo de planejamento estratégico. Inclusive, nós temos várias questões de concurso que vinculam a matriz SWOT, que é uma ferramenta específica do planejamento estratégico, com a matriz GUT. Vamos lá. Matriz GUT. Antes disso, professor, aqui o curso é completo. O que é uma matriz? Estou desenhando a matriz aqui. Isso aqui é uma matriz. Onde uma coluna é o G, outra é o U, de urgência, e outra é o T. E aqui são as situações. Isso aqui é a matriz GUT. Onde essa situação aqui, qual é o grau de gravidade, de urgência e tendência. Isso aqui é uma matriz. Então, isso é a matriz GUT. Inclusive, esse conceito de matriz aqui, você deve aplicar não somente na matriz GUT, mas em diversos lugares. Em todo lugar que... Quando você enxergar esse assunto aqui, matriz, você sempre pensa em linhas horizontais e linhas verticais, onde elas se cruzam. Isso é uma matriz. Isso aqui é um conceito que a administração utilizou, que importou de onde? Lá da gestão da matemática. Onde esse G da matriz significa gravidade, impacto do problema sobre as coisas, pessoas e resultados. Gravidade. Por exemplo, professor, gravidade, posso trocar por importância? Com certeza. Você tem lá no ciclo PDCA a outra informação importante, a matriz GUT. A matriz GUT. Dentro do ciclo PDCA, ela é utilizada aqui na fase do P, do plan. Professor, isso cai em concurso? Cai. Isso já foi cobrado em concurso público. Então, é uma ferramenta utilizada na fase do planejamento. Nessa fase do P, você elencou lá no seu plano de ação dez tarefas. Das dez tarefas, você tem que identificar o que significa a gravidade. Dentro daquelas dez tarefas, qual é aquela que tem maior participação no resultado? Isso é a dimensão gravidade. Urgência. Questão de tempo. Relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema. Então, G, gravidade. U, urgência. E T, tendência. Tendência. Avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema ou da situação. É uma matriz o quê? De priorização. Dentro dessa matriz de priorização, você vai ter situações que elas são mais relevantes e situações menos relevantes. Então, você vai ter situações de gravidade. Menos relevantes são aquelas que têm menor pontuação. Situação de maior relevância na gravidade. Maior pontuação. Por exemplo, aqui. Sem gravidade, número um. Pouco grave, dois. Graves, três. Muito grave, quatro. Ou prejuízo ou dificuldade na extremamente grave. É o cinco. O que é gravidade? Urgência. Mesma coisa. Não tem pressa, é um. Oposto. É necessária uma ação imediata. Então, vai levar a ponto cinco. Tendência. Só estou lendo os extremos. Sem tendência, não vai piorar ou pode até melhorar. Então, é ponto o. Não vai piorar, pode até melhorar. É ponto um. Oposto. Se nada for feito, o agravamento será imediato. Então, tem tendência. Tem tendência. Então, esse aqui é o grau. Lembrando para vocês, nós temos o um, está com pouca intensidade, e o cinco. E a partir do momento que você já tem esse parâmetro de avaliação, vamos fazer um caso concreto aqui da matriz GUT. Então, nós temos aqui um caso da segurança pública. O professor teve oportunidade de militar na segurança pública. Então, nós temos aqui diversas situações de delitos. e a Secretaria de Segurança Pública não tem condições de tocar todas as ações aqui ao mesmo tempo. Então, ela vai ter que priorizar qual desse delito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito delitos. Quais desses oito delitos temos aí o grau de priorização? Então, você não pode, por exemplo, fazer pelo seu conhecimento que você tem. Aquilo que você acha, aliás. Você tem que ter uma aplicação de uma metodologia. Vamos aplicar aqui a matriz GUT, uma matriz de prioridades, um case concreto. Roubo a transluentes. Então, o cara tem, o grupo lá elegeu cinco com gravidade, quatro de urgente e três aqui de tendência. Então, nós temos 60 pontos. Professor, como é que nós fizemos 60 pontos aqui? É multiplicando. Cinco vezes quatro, vinte. Vezes três, sessenta. Assalto a estabelecimento comerciais. Gravíssimo. Urgentíssimo e grande tendência. 125. Tráfico de drogas. Mesma coisa. Cinco, cinco, cinco. Tudo é importante. Vamos colocar aqui o menos votado. Por exemplo, aqui. Lotes vagos sem cercamento. É grave? É grave. Por quê? Porque você esconde bandido. É urgente? Nem tanto. Então, mediano. Mediano. Tendência. Pouco. Baixíssimo. Então, nós temos aí 18 pontos. Transuentes com medo de fazer compras. 2. Grave. Urgente, 2. E tendência, 2. 8. Depois da aplicação disso, de uma forma metodológica, nós chegamos à conclusão seguinte. que esse item aqui, o primeiro, esse item é o segundo. 2 em primeiro, 3 em segundo, e assim por diante. O que acontece? Então, a matriz GUT é uma matriz de escolha de prioridades através de uma técnica, onde vai atribuir valores a determinadas situações. Olha só como nós fizemos uma matriz aqui. Linhas horizontais e linhas verticais. Então, isso aqui é um caso concreto para aplicação da matriz GUT. Esse assunto é um assunto curto. Nós não temos muita coisa para comentar, para alongar. Ele é importante? Ele é importante. Pode cair. Vamos fazer alguns exercícios para fixar o conteúdo? Vamos lá. TCU CESP 2015, cargo de analista. Um dos concursos muito disputados. se comparada à matriz SWOT, à matriz GUT. Então, o que ele está falando aqui? Ele está comparando a matriz SWOT, que é a análise ambiental interna e externa lá do planejamento estratégico com a matriz GUT. A matriz GUT é utilizada também no processo de planejamento estratégico. Claro, porque dentro do processo de planejamento estratégico você vai ter várias escolhas e você vai ter que priorizar, colocar em uma ordem de prioridades essas escolhas. E as ordens de prioridade você utiliza o quê? A matriz GUT. A matriz SWOT é um assunto que está dentro do planejamento estratégico. Lá nós abordamos exaustivamente essa matriz SWOT. Apresenta maior aplicabilidade ao planejamento estratégico por considerar os fatores de gravidade, urgência e tendência no apoio à análise da gestão de problemas. Olha só, gente. Até aqui está absolutamente correta. Lembra que na banca do CESP dentro de uma questão ela sempre traz dois comandos e você tem que avaliar. Então, o primeiro comando aqui está verdadeiro. É exatamente a matriz GUT e dá uma ferramenta de apoio de prioridade na gestão dos problemas. Perfeito. Consequentemente possibilita mais riqueza no suporte à produção de cenários de curto, médio e longo prazo. Produção de cenários é uma perspectiva futura. Também uma ferramenta que nós trabalhamos na fase de planejamento. Então, na aula do planejamento estratégico, nós vamos trabalhar a matriz SWOT e nós vamos trabalhar a produção de cenários com certeza. E aí? E aí eu digo para vocês com toda franqueza o aluno que fez esse exercício no automático marcou correta. Mas não é correta, está errada essa questão. Cara, urgência. Você não tem urgência de longo prazo, cara. Você não tem urgência de longo prazo, cara. Esse meu riso foi natural mesmo, foi legal. Não tem urgência de longo prazo. a urgência é o quê? É de curto prazo. Então, o erro está aí. Então, é na produção de cenários de curto prazo, não de longo prazo. Professor, o cara que fez essa questão sabe, cara, o cara que fez essa questão aqui, top de linha, o cara sabe bastante. Bacana, rapaz, exercício engrandece muito as aulas, muitas aulas. Ok? Vamos continuar? TCE, Secretaria, Santa Catarina, CESP 2016, utilizada como ferramenta de auxílio à gestão pública estratégica, a matriz GUT, considerando a gravidade, urgência e tendência do evento estudado. Visa priorizar as ações do gestor de forma racional, o que possibilita, por exemplo, a análise de alocação de recursos nas ações consideradas mais importantes. E aí, professor, vamos analisar. Vamos lá. Utilizada como ferramenta de auxílio à gestão pública estratégica. Está aqui. Professor, quais são as ferramentas da gestão pública estratégica? Primeira ferramenta, a ferramenta do planejamento estratégico. Segunda ferramenta, a ferramenta do balance scorecard. Terceira ferramenta da gestão estratégica, nós temos o quê? A gestão por competências. E a quarta ferramenta de apoio à gestão estratégica é a gestão da qualidade. Matriz GUT está dentro dessas gestões, sim. Qual gestão? Gestão da qualidade. Então, essa assertiva, essa afirmação do CESP está correta e é uma assertiva, uma afirmação que pode ser utilizada pelas outras bancas, com certeza. Ok. considerando a gravidade, urgência, tendência do evento estudado. Corretíssimo. Visa priorizar. Professor, a matriz GUT é uma ferramenta de priorização. Nesse sentido, vamos fazer uma pequena ajuda à memória. Bankmax, ferramenta de comparação. Brainstorm, tempestade de ideias, criatividade, inteligência coletiva. Cinco porquês, outra ferramenta, é o quê? causa raiz. E o tal do GUT-GUT, do refrigerante lá do Mato Grosso, muito gostoso. GUT-GUT é o quê? Uma ferramenta de prioridade, de priorização, está correta. As ações do gestor de forma racional, ou seja, vai priorizar de forma racional através de uma matriz, você vai eleger as principais causas com grau de intensidade, o que possibilita, por exemplo, a análise de alocação de recursos nas ações consideradas mais importantes. Absolutamente correta essa questão, questão que ajuda muito na aula do professor. E claro que ajuda o aluno a constituir um juízo de valor mais amplo. Próxima. FGV 2016, cargo de analista. A matriz GUT é um instrumento complementar as ferramentas da qualidade. Correto. ela é sim uma ferramenta que faz parte das ferramentas da qualidade. É útil na fase de planejar do ciclo PDCA. Falei isso em sala de aula, exatamente. Ou seja, qual é o conhecimento necessário aqui? Esse aqui é o ciclo PDCA. É o ciclo PDCA. Se você sabe que a matriz GUT faz parte do P, exatamente, ela faz parte, porque no fase de planejamento, você usando o método MASP, de identificar problemas, analisar, você ver soluções, fazer o plano de ação, você vai encontrar aquelas ações que são mais prioritárias. A matriz GUT tem esse trabalho. Ou seja, a questão está corretíssima. Fechou? Vamos mais. A Assembleia Legislativa da Bahia, FGV 2014, cargo de técnico. Um determinado gerente de departamento vê-se em volta de numerosos problemas no ambiente de trabalho e precisa estabelecer um método que priorize esses problemas e análise de os riscos envolvidos. Considerando as ferramentas de gestão de qualidade, assinale a opção que indica a melhor que se adapta a este com o testor, ou que seja, comando aqui, questão muito legal, diz o seguinte, ele tem muitos problemas. Ele quer uma ferramenta que ajude a priorizar. Priorizar para quem estuda no LAC Concursos sabe que essa ferramenta está aqui. Ferramenta de prioridade. 5W2H é o plano de ação. Depois que você priorizar, você faz o plano de ação para atacar. Brainstorming, criatividade, ideias, temperatividade de ideias. Não é uma ferramenta de priorização. Está errado. Diagrama de árvore. Você vai desdobrar as causas e efeitos dos problemas. Estratificação é um método estatístico. Então, não é um método de priorização. Ou seja, nós encontramos aqui, essa questão aqui é a letra E. Letra E é uma ferramenta de priorização à matriz GULT. Vamos lá, vamos continuar. Temos aí a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, FunRio 2015. Existem diversas ferramentas para otimizar o processo de trabalho em uma organização. Sim, tem muitas. A ferramenta de auxílio para priorização de ações. Cara, aqui no LAC você aprende, não tem jeito. Especialmente quando elas não apresentam dados quantificáveis. Gente, técnica de priorização, você já sabe qual é a matriz GULT. Gravidade, urgência e tendência. aí vamos lá. Técnica de moderação por cartelas. Isso não é uma ferramenta da administração. C, cadastro de indicadores. Indicadores é para aferir o resultado, está certo? De um processo, de algo. Diagrama de interação de processos, diagrama de processos, está mais para fluxograma. Então, nós temos aqui essa ferramenta de priorização, que é o método GULT. Recordando para a galera aí, ferramenta de comparação, bank marketing. Produção de ideias, criatividade, brainstorm. Causa raiz, cinco porquês. Causa raiz, cinco porquês. E a ferramenta de priorização, matriz GULT. Professor, estou craque, professor, 10. Gostou? Bacana, não é? Chegamos ao fim, mas essa aula muito gostosa, agradável, sobre matriz GULT. Olha só, aprendizado. Olha o cara falando aqui no alto-falante. Cuidado com as voltas que o mundo dá. O mundo dá muitas voltas. Hoje, você lança as palavras, amanhã sente o efeito delas. Puxa, hoje você lança as palavras e amanhã você sente o efeito delas. Por quê? Porque o mundo dá as voltas. Então, cuidado, cuidado, eu sou testemunha disso, eu já vi o mundo dar muitas voltas, já tive muitas situações de humilhação no passado que eu passei de constrangimento que dando o tempo ao tempo, colocando as coisas num lugar e a verdade aparece no futuro. Está certo? Forte abraço, eu fico com você. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super, super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. edital publicado, edital na praça, agora é hora de se preparar, agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza, certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui dois cursos para o concurso do Detran, o primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É o melhor, é o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu melhor, um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do Personal Coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O Personal Coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir essa meta, se você estiver lá num quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos duas turmas pré-edital para o Detran, temos uma turma pós-edital, a turma 1 pós-edital, está prevista a turma 2 pós-edital e mais uma turma de reta final. Nós queremos atender a galera do Detran Pará. Professor, quando que é a prova? Dia 10 do 2. Dá para estudar? Com certeza. Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui é esse vídeo que eu passei para vocês, são aulas demonstrativas que nós colocamos aí no YouTube para que você avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem. Nós temos a possibilidade de você fazer um curso grátis de sete dias na Lago Concurso sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, e utilizar o código Detran Pará que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lago Concurso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço. Fique com vocês. Fique com vocês.